Membros da OTAN disseram que os aliados confirmaram o envio de tropas norte-coreanas para a Rússia. A organização também disse que, caso essas tropas sejam destinadas a combater na Ucrânia, isso vai representar um aumento significativo no apoio de Pyongyang e a guerra de Moscou contra Kiev. Eu sou Letícia Furlan e hoje eu te falo sobre a possível escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia. Se você quer ficar por dentro das principais notícias sobre Brasil e mundo, aproveita para curtir esse vídeo e seguir a gente aqui no canal da Exame. O porta-voz da organização enfatizou que o Conselho do Atlântico Norte vai ser informado pela Coreia do Sul e que vai continuar discutindo a questão. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que se pronunciou durante uma visita a uma base militar na Itália, descreveu a presença da Coreia do Norte na Rússia como uma escalada muito séria que teria consequências tanto na Europa quanto na Ásia. O envio de tropas norte-coreanas ao território russo foi abordado inicialmente em denúncias da Coreia do Sul e do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na semana passada. O líder ucraniano disse que 10 mil soldados eram preparados na Rússia para combater na linha de frente. Kiev chegou a divulgar um vídeo mostrando o que seriam militares da Coreia do Norte em um campo de treinamento russo. A agência de espionagem de Seul emitiu um novo comunicado na quarta-feira afirmando que mais de 1.500 soldados teriam sido enviados para a Rússia em um novo embarque, elevando para 3 mil o número de tropas deslocadas. O contingente, segundo Seul, pode chegar a 10 mil até dezembro. Moscou se recusou a confirmar ou negar os relatos sobre os militares coreanos em seu território. Em junho, Putin disse que a Rússia teria em torno de 700 mil soldados em ação na Ucrânia.